No mundo empresarial, todos querem saber o que fazer para ser competitivo? E uma das primeiras respostas para essa pergunta é utilizar corretamente os benefícios fiscais e os regimes especiais de tributação. Uma parceria entre a FASISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, e a Fiscal Soluções Fiscais, orienta os empresários associados sobre como diagnosticar possibilidades de aproveitamento de benefícios fiscais que viabilizem negócios através de redução de ônus tributário. Você sabia que no Brasil, 49 regras tributárias são alteradas todos os dias e que há mais de 400 tratamentos tributários diferenciados existentes só em Santa Catarina? Diante disso, você sabe se a sua empresa está pagando o correto? Além de oportunizar maior competitividade às empresas, a parceria entre a FASISC e a Fiscal proporciona ao empresário a segurança de que, dentro do segmento em que atua e do que planeja para a sua atividade em Santa Catarina, está pagando seus tributos no montante que realmente deveria. Isso tudo, claro, nos termos que a legislação possibilita e autoriza. Portanto, usufrua dessa parceria FASISC e Fiscal e permita à sua empresa resultados ainda melhores.